Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o fotógrafo do Quinto Andar e hoje eu vou mostrar esse apartamento para vocês que fica localizado aqui no Jardim Adriana, na cidade de Guarulhos. Então aqui a gente começa pela área da sala, vindo aqui por este corredor, a gente vai ter acesso aos dois dormitórios, sendo este aqui o primeiro. Aqui nós vamos ter o segundo. Voltando aqui para o corredor nós vamos ter o banheiro. O banheiro tem um gabinete de pia. Aqui nós temos box em vidro também, choveiro aqui no condomínio é elétrico. E aqui nós temos a cozinha, que também tem aqui os armários planejados. E aqui nós temos a área de serviço. Bom pessoal, este imóvel aqui se encontra disponível pela plataforma do Quinto Andar. Se você ficou interessado por ele, você pode agendar a sua visita com um de nossos corretores. Até logo!